É muito importante a gente eleger deputado, mas muito importante a gente saber que tipo de deputado ou deputada que a gente está elegendo. Qual é o compromisso histórico dessa pessoa? No que essa pessoa acredita? O que essa pessoa pensa do mundo do trabalho? O que essa pessoa pensa do salário? O que essa pessoa pensa da mulher? O que essa pessoa pensa do negro? O que essa pessoa pensa do conjunto da sociedade brasileira? Porque às vezes você vota numa pessoa e você está colocando uma raposa para tomar conta do galinheiro, achando que a raposa vai cuidar das galinhas, ela vai comer as galinhas. É o que está acontecendo com orçamento secreto na Câmara dos Deputados, que é a maior bandidagem já feita em 200 anos de república. Não é possível que a gente não esteja percebendo isso. Por isso, eu e o Álcool vamos ganhar as eleições, porque vocês querem que a gente ganhe as eleições. E nós vamos ter que discutir com o Congresso Nacional. Não é o Congresso que administra o orçamento. O orçamento é administrado pelo governo. O Congresso legisla, o governo administra e a Suprema Corte julga. Hoje está tudo invertido. Quando começou a pandemia, os partidos de oposição entraram no Congresso Nacional com um projeto de lei para que fosse doado R$ 600 para as pessoas no auxílio emergencial. O governo queria R$ 200. Depois foi para o Congresso e no Congresso foi aprovado R$ 600. Depois ele tirou os R$ 600 e baixou para R$ 400. Agora, essa semana, eu vi que ele quer dar outra vez R$ 600 até dezembro. Até dezembro. Ele quer dar R$ 1.000 para o motorista de caminhão até dezembro. Ele quer dar um dinheiro para o taxista até dezembro. Ora, por que que esse fascista pensa que o povo vai ser tratado como se fosse ignorante ou gado? Que ele acha que vai comprar dando um programa para seis meses. O conselho que eu quero dar para vocês é o seguinte. Se o dinheiro cair na conta de vocês, peguem e comprem o que comer. E na hora de votar, dê uma banana neles e votem para a gente mudar a história desse país. Uau!